Primeiro, parabenizar o secretário pela iniciativa de, em janeiro, se discutir a micareta. Fato esse, praticamente inédito. Você participa diretamente da festa e sabe que a gente ficava 15 dias da micareta sem saber absolutamente nada. Hoje, a gente sai daqui praticamente com a noção de que vai ser a micareta e a gente pudendo se organizar, sair para fazer o trabalho de camarote, como é no meu caso. Eu fui fulião, hoje eu participo com camarote. Eu nunca vi, tirando o Zé Falcão, que era realmente o pioneiro, eu praticamente fui camarada que mais deu ênfase à micareta. Hoje você vê, depois de quase 30 anos, um secretário voltado com a visão de que a micareta é a nossa maior festa. Eu tenho dito sempre, quem é que divulga a feira? A nossa micareta e o nosso time de futebol. Infelizmente, o nosso time de futebol está em baixa, mas a micareta ainda é o maior divulgador de feira de Santana. Então, a gente sai daqui feliz, alegre, fortalecido, para que a gente possa amanhã começar a bater na porta e dizer, olha, nós vamos ter uma micareta, pelo menos a iniciativa pública passa para a gente uma segurança de que está empenhado em fazer uma das melhores micareta. Mesmo com toda a crise que o país atravessa, o Nordeste não é diferente, a Bahia e a Feira de Santana vivem esse momento, mas assim, uma festa que ela precisa da ajuda de todos. E o que a gente sente hoje é que Edson Borges está tentando se cercar daqueles verdadeiros feirense que ama a cidade e que quer fazer, pelo menos retomar aquela micareta que já foi, uma das grandes festas populares desse país. Então, a gente fica muito feliz. Em janeiro está discutindo uma festa que ainda vai acontecer em abril, não é? E amanhã a gente pode dizer assim, olha, vender a ideia por aí onde sair, se for viajar, chegar no aeroporto, chegar em Salvador, chegar em qualquer emissora, em qualquer vila de comunicação e dizer, vá em abril para a nossa micareta, que nós temos a certeza de que tenhamos uma micareta, talvez uma das melhores dos últimos 30 anos para cá. É essa a ideia que saiu daqui agora, desse encontro. E o Camarote Diário da Feira, o que é que traz novidade para esse ano? Olha, a novidade do Camarote, Roberto Coelho participa com a gente sempre, a novidade é que a gente não comercializa nada. A ideia nossa é levar essa marca Diário da Feira, que é a marca do nosso programa, e criamos o Camarote, justamente para isso, para amigos e patrocinadores e recepcionar. Às vezes o camarada, eu me recordo em 2008, quando tive aquela, aquele fiasco, digamos assim, que espero que não aconteça mais, que os camarotes, principalmente os camarotes da prefeitura, quando foram embargados por uma empresa que chegou aqui em Feira e você viu o resultado agora, foram todos presos, essa prisão que houve aí agora, e eles são pessoas inseridas naquela empresa. E aí, nós tivemos realmente a micareta, praticamente foi um fiasco. Em vez de gente de Salvador, autoridades, músicos, a band, por exemplo, o Roberto Selembra ficou lá, chegou aqui o Camarote, que tinha sido interditado, e aí ficou conosco lá. Então é para isso que a gente tem o Camarote, para fazer amizade, recepcionar amigos, e aproveitando aqui o ensejo, já deixar aqui publicamente o convite para a família de Silveira, eu digo família de Silveira porque ele é o baluarte, ele é o artista principal e vocês são o quadruvante, então eu deixo aqui já o convite. Você pode usar aquele espaço lá da maneira que vocês entenderem, usar para transmitir, usar para levar a família, participar conosco, para lá brincar, dar risada e fazer a micareta, porque a micareta não tem dono, a micareta é nossa.